Estamos aqui com... com art... com art... com art challenge Deixa só ele encontrar... Mariana? Não, Amanda Art challenge! Se você é Amanda, vá até o lugar que ele tá dizendo Bom, gente, esse programinha, o que que ele consiste? Daniel me ajudou a idealizar ele é inspirado no Comic Vine basicamente a gente vai pedir pra desenhistas fazer um desafio, nesse caso Demolidor Feliz, porque o Demolidor é um personagem muito feliz, né? É, eu também só come todas Apesar delas ou morrerem ou quererem matar ele depois, ou ficarem loucas Meu Deus! Mas, você já sabe confere aí as artes que o nosso amigo com a sua idoneidade, cara de pau pediu pros desenhistas. E aí galera eu sou Will Conrad, desenhista da DC e da Marvel E aí galera, eu sou Will Conrad desenhista da Marvel e da DC tô aqui na CCXP Nordeste atualmente eu tô desenhando o Cyborg e o Capitão Atom pra DC Comics e eu fiz o Demolidor sorrindo porque houve um blackout na cidade e a bandidagem ficou puta da vida desculpa a palavra porque ninguém conseguia enxergar nada e isso pro Demolidor é um prato feito e aí Beats of Prey Liga da Justiça vários títulos e tal atualmente eu tô com meu projeto próprio Nina e Ariel já tá no cartaz lá, quem quiser apoiar esteja livre pra ajudar na campanha e tal fazer aqui o nosso desafio do Demolidor sorrindo eu sinceramente nem consigo imaginar como eu vou fazer isso pode ser até interessante um detalhe é que eu sou muito fã do Batman mas eu não consigo visualizar ele chorando visualizo mais o Demolidor sorrindo Hi, I'm Tom Ranney I draw comics largely for Marvel and DC and my daredevil is smiling e aí Meu nome é Mark Dodato tô aqui desenhando o Demolidor feliz porque Lula tá perto de ser preso e aí Hello, my name's Jock and I'm gonna attempt to make daredevil smile I nearly said cry smile, daredevil smiling shall I go again? Hello, my name's Jock I draw comics, work in movies I mainly draw Batman for DC at the moment, but today I'm gonna try and make daredevil smile music 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 Luiz pediu pra fazer um demolidor, feliz, e aí eu fiz ele escutando Steve Wander. Acabou? Pode falar? Luiz pediu pra fazer um demolidor feliz, e aí eu fiz o demolidor escutando Steve Wander e pensando na Electra. Basicamente isso. Música 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 Música